Oi, hoje eu tô aqui com o Miguel, hoje o Miguel arrumou um espaço na agenda, né Miguel? Eu sempre venho, Fabiola, pra você eu sempre venho. A primeira nota é tão engraçada, Miguel. O que aconteceu? Me conta. A mulher do Belo, ela pegou comida escondida no restaurante. A gente fala rindo, mas é sério, é verdade. Ela pegou azeitona, assim, quando vai passando? Não, parece que foram uns pãezinhos. Foi aqui na Record. Foi o seguinte, ela encomendou um sanduíche, estava ela e o Belo, o Belo gravar um programa. Encomendou um sanduíche pra levar pra viagem. E nesse meio de tempo, ela ficou ali, sabe onde tem o buffet? Claro, pra as pessoas desprevirem, né? Comigo, esses negócios. Ela foi pegando e feliscando. Aí uma pessoa virou pra ela e deu, chamou a atenção, falou, Peraí, o que você vai comer aí, você tem que pesar no quilo. Tem a balancinha, tem que pesar, não é de graça. Aí ela começou, ela, é, mas eu vou pagar mesmo assim. Quero nem saber, eu vou pagar. Como que ela ia pagar? Se ela comeu? Se a comida ela já tinha engolido. Eu não sei como que ela ia. Ela se pesou antes, depois, eu não sei. A tadinha da Graciana. No fim, ficou por isso, né? Aí a pessoa que chamou a atenção, até falou, ó, você fica fazendo isso, tem câmera aqui, viu? Não pode. Ela ficou toda sem graça, mas continuou comendo. Essa é boa. E a festa da Recó, hein, Fabíola? Foi na terça-feira, a gente tava lá, não foi? Tava boa. Foi, foi boa a festa. Cheia de saia justas. A gente adora, né? O que não acontece nada, não tem o que falar. Não tem graça. Ah, mas festa boa é quando dá o que falar no dia seguinte, né, gente? É claro, não teve nenhum bafão, nem nada, ninguém brigou. Mas os inimigos não se olharam na cara, claro. Nem pra, assim, não chegaram perto nem pra tirar foto. Tentaram se evitar, que é o Gugu e o Marcelo Rezende e a Ana, a Rick e minha Cris Flores. Ficou aquela coisa ali, tinha foto, eu queria juntar todo mundo, mas, no fim, cada um pro seu canto, né? Bom, deixa quieto, deixa quieto. E a Gianni Albertone também, que eu achei meio engraçado, assim, que ela foi tirada do hoje em dia, ela ficou meio de lado lá no canto. Eu gosto da Gianni, eu também gosto muito da Gianni. Ela foi tão boazinha, foi lá, posou pro fotógrafo. Uma menina muito boa. Só que, assim, você viu se ela apareceu no telão? Acho que não, né? Não tem... Também acho que não apareceu, não. Não tem projeto pra ela. Bom, daqui a pouco aparece. Outra coisa engraçada que aconteceu foi o Mion, o Mionzinho, o Marcos Mion. Seu amigo, né? Meu amigo. Ele tava lá, aí uma hora, os jornalistas chegaram do lado dele e perguntaram se ele tinha um caso com a Juju Paniquete. Ah, esse Paniquete, né? Ele disse que não. Eu vou até colocar a frase dele. Ele disse que é casado e que ama a mulher dele e me falou que é fiel. Então tá bom, né? Ah, bom. Melhor assim, né, Miguel? Melhor. O Miguel, além da Graciane, outra coisa engraçada que aconteceu aqui na Record, que eu fiquei sabendo... Conta aí. É que a Dani Bolina simplesmente se recusou a tirar foto com fãs. Ainda que ela tem fã, né? Mas tá pensando que é quem? Ela devia achar legal. É, ela saiu pra fumar um cigarrinho e na hora que ela voltou ali na recepção, um grupinho de fãs pediram pra tirar foto com ela. O pessoal que tem na porta, né? Da emissora. É, que fica ali. Ela não tem o tempo pra isso. Saiu andando. Mas boba é quem pediu pra tirar foto com ela. A próxima vez aprende. Ô Miguel, você tá sabendo que iam andar espalhando por aí, que a Adriane Galisteu estaria sendo sondada pra voltar pra Record? E é verdade? Então, eu fui perguntar, pedi uma versão oficial, disseram pra mim que não tem nada disso. Que não tem interesse nenhum nela. Então tem alguém plantando por aí. Tem alguém plantando e a gente já sabe quem. E eu quero deixar claro, mais uma vez, que não tenho nada contra a Galisteu. Eu lá acho que é pessoal, mas não é. É apenas o nosso trabalho. Quando fizer coisa legal, a gente vai publicar. Quando aprontar, a gente também vai publicar. Mas, Fabiola, essa inauguração do restaurante do Caio Castro foi uma baixaria, né? Nossa Senhora. Que barraco. Tinha uma informante minha lá, que me contou que o empresário da Adriana Biroli deu uma baixaria com a imprensa. Ih, é xiliquento esse daí. Ele é xiliquento, ele tem crise estérica, ele dá piti. Aí ela me ligou, né? Me ligou no meu celular e eu fiquei ouvindo a conversa inteira. Ele berrava com a imprensa. Sabe o que ele falava? O que ele falava? Me conta, que eu quero saber. Feliz fotógrafos e os repórteres, eu quero saber quem que é informante daquela Fabiola Raiper, que colocou meu nome na história. Gente, mas você não tava nem lá, pra que ele tinha que te meter na história, gente? Aí é, cismou com a minha cara porque eu não puxo o saco da Biroli, né? A gente nem conta tudo que a gente sabe da Adriana Biroli. Ah, se a gente fosse contar aquilo que a gente sabe, é melhor se deve ficar quieto. Aí eu queria ver. E outra coisa que rolou lá também, né? É, a gente nem conta. Resolver abrir a boca aqui. A gente nem conta. O melhor dos bastidores, né? A gente deixa só aqui nos bastidores. Aí depois fala que... É, a gente é bonzinho até. A gente que tem... E outra coisa engraçada que aconteceu foi o seguinte. Quando a imprensa chegou lá na inauguração do restaurante Caio Castro, em São Paulo, a imprensa que foi convidada pra cobrir o evento... Claro. Simplesmente foi barrada na porta. Eles convidam pra tratar, pior que cachorro, porque nem cachorro a gente trata assim. Não, Fabiola, eu também não deixo mais. Eu falo pras repórteres também. Não vai cobrir peças e não vai entrar, gente. Não vai, não vai. Não vai de respeito com a imprensa. Deixa eu te contar uma coisa inédita que aconteceu, que eu achei o máximo. Toda vez acontecesse isso, eles aprenderiam a ter mais respeito com a imprensa. Os repórteres e fotógrafos que estavam na porta simplesmente se uniram, formaram um grupo e foram embora. Falaram, vamos embora e saíram andando. Com medo de não ter o restaurante divulgado, aí os sócios pegaram, fizeram eles voltarem pra lá e deixaram eles entrar. Mas o jornalista tem que aprender a fazer isso. Toda vez, ah, não vamos entrar? A gente não pode, não vai poder trabalhar, então nós vamos embora. Não convidou? É falta de educação lá em Minas, de onde eu sou. É falta de educação? Você convida a pessoa? Bom, eu também fui desde pequena, eu sei que quando você convida alguém, você tem que tratar bem. Deixa entrar na sua casa, não o mínimo, pô, Caio Castro. O que é isso? Só quer a publicidade? E aí o Caio Castro ficou nervoso, porque na hora que a imprensa chegou, os famosinhos que estavam lá, como o Marcelo Serrado, a Malvino Salvador e a Sophie Charlotte, foram embora. Pegaram o táxi e foram embora. Eu acho egoísmo deles, porque assim, eles não querem deixar que o restaurante do amigo deles, vamos dizer, seja divulgado. Tem que ajudar a divulgar e sabe que precisa do famoso ali, né? É aquela coisa, né? É amigo da onça. Ó, Fabíola, teve briga lá no SBT? Conta aí, vai. Ah, teve bafão, né? Eliana é irmã do Faustão, com incompatibilidade de gênios. É bom, mas ali também o que sobra é gênio, né? A gente adora a Eliana, a gente gosta da Eliana, mas vocês duas sabem que vocês têm, né? É legal, vai, Miguel. A Eliana é legal, eu conheço ela. É gente boa, a Eliana. Ela é, eu trabalhei com ela até, a convivência entre as duas estava cada vez mais insustentável, aí a Eliana mandou tirar a diretora. E agora a Eliana vai continuar, a Eliana vai continuar no SBT. Ela é boa diretora, ela é competente. Só que vivia batendo de frente com a Eliana, né? Quer dizer, a Eliana vivia batendo de frente dela. E aí a gente sabe muito bem que o gênio da Eliana é muito forte. Ali é difícil, viu? Ela tem 37 anos, né? Não, não tem, é 37 anos. Ela fala que tem, mas não tem. Olha, Fabíola, eu comecei a trabalhar em São Paulo em 2007. Foi quando eu vim pra cá. E ela tinha 35. Como que ela tem 37 em 2012? Porque pra ela o tempo não passa, entendeu? Ela faz aniversário de dois em dois anos. Pô, Eliana, você tinha 35, eu tinha 25. Depois fala que a gente é maldoso, né? Pra quem é 20 idade, tem que ter orgulho da nossa idade, né? É, ué, a vida é assim. E bom, por hoje é só, Miguel. Ah, já acabou. Semana que vem tem mais. Espero que você esteja aqui, né? Tá bom. Ah, tem que mandar um beijo pras meninas da comunicação da Record. Ana Paula e a Milena e a Márcia. Ah, é que elas estavam aqui tentando atrapalhar o nosso vídeo. Então, um beijo pra vocês. Foram embora na hora que a gente falou que elas iam aparecer. Então, tchau, gente.